Olá pessoal, meu nome é Marcela Rodrigues e eu sou monitora de trompa na Orquestra Municipal de Santa Isabel. Para a nossa 42ª videoaula, eu vou estar passando para vocês uma musiquinha, que vocês vão trabalhar o ritmo, beleza? Nessa musiquinha eu vou estar fazendo alguns barulhos e gestos aqui, para vocês fazerem no meio da musiquinha. O nome da musiquinha é Lá Lá Lá, beleza? Então vamos lá, eu vou cantar e aí a gente vai fazendo os gestos. O primeiro gesto é, tá bom? Duas vezes, certo? O segundo gesto é a palma, beleza? Segundo gesto, duas palmas. E o terceiro gesto é estalo, dois estalos, tá bom? Então eu vou estar cantando a musiquinha para vocês, vocês vão gravar também cantando a musiquinha e fazendo os gestos, tá bom? Esses mesmos que eu vou fazer, tá bom? Prestem bem atenção, hein? Porque tem pegadinha no meio da música. Vamos lá? Segunda vez. Prestar atenção, como é que faz? Faz o anterior e o da vez. Agora vamos para a terceira. Beleza? É assim que a gente vai fazer a nossa aula. Vocês vão me mandar o vídeo fazendo isso direto. Esse é o desafio. Vocês fazerem isso direto, sem parar. Tá bom? Então essa é a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchau!